Vamos aproveitar, ô, queridona, e colocar aqui para planejar novamente um evento social que está na hora de você conseguir o seu terceiro e último crush que vai dar errado na sua vida. Ai, Jesus, o Yamancha! É sério? Não são nem nove da manhã e eu não aguento mais. Joga a toalha! Deixa eu pegar essa bagaça e colocar aqui para, onde é que está, contratar um serviço. Ai, meu Deus, esse telefone está tão cheio de informações que eu não estou conseguindo achar, gente! Aqui, contratar um serviço, babá. Eu estou precisando, eu estou precisando urgente. Depois eu vou vir aqui para colocar para limpar e as crianças continuam peregrinando por aqui. Eva, cadê você? Minha pequena Eva, Eva... Não vou cantar mais essa música. Vai, que ela é abduzida de novo, porque o amor dela está na astronave, só que não! Parte, venha resgatar este mulherão! Ela veio aqui dar um banho em Adam e vamos aguardar aí a babá chegar. Enquanto isso, vou colocar a Cindy, gente, para cozinhar e preparar mais um bolo de chocolate, porque hoje é dia de aniversário triplo. Vocês acreditam num negócio desses? Olhem aqui no calendário. Tanto os gêmeos quanto o Eden também vai fazer aniversário, ou seja, mais trabalho para mim para mudar o visual de estilo de todo mundo. Porque falando em mudança de visual de estilo, eu aproveitei e dei, digamos, que uma envelhecida nas garotas, sabe? Mudando alguns trajes e também penteados, assim, para fazer mais sentido com a idade que ambas estão, que agora as duas são jovens adultas. Elas meio que se equipararam. Deixa eu colocar aqui a Eva para trocar a Eden e vamos ver como é que está Adam. O Adam, ele quer assistir a Eva. Vamos colocar aqui na mamãe dele e vamos colocar aqui em amigável, assistir. Oi, eu sou a babá Watanabe. Eu faço de tudo, posso brincar, cozinhar e educar. E babá Watanabe, você também pode limpar? Pelo visto, sim! Ela veio limpar a louça suja. Ela é tudo o que a gente precisava. Beijos e corações para babá Watanabe. Será que a gente pode designar tarefa para ela? Não, eu não acredito. Ela está vindo cozinhar para a gente? É sério? Ela está vindo cozinhar para a gente? E nós tiramos aqui a comida para fazer o bolo da geladeira de máscaras faciais? Oh my gosh, que bug foi esse? Que bug foi esse? Meu pai amado, que bug foi esse? E eu acabei de me dar conta de uma coisa muito importante. Que eu vou ter que subir com o bolo para o segundo andar. Para poder cantar parabéns, levando em consideração que as crianças não podem descer. Oh my Jesus, o que foi este símbolo de mamadeira? E o que é isso? Tá, ela não cozinha muito bem. Mas que seja, nem todo mundo é perfeito. Enquanto isso, vamos aproveitar para Eva já envelhecer a Eden. Porque não tem assim o porquê de a gente esperar ela pular feito pipoca. Bora todo mundo já fazer aniversário para a gente poder ver a quem Eden vai puxar. Será que teremos os gêmeos puxando Eva e Eden puxando Andrômeda? Não sei. Meu Deus, ela foi fazer a travessura com a babá que veio aqui ajudar. Ai, gente. Eu não acredito. Ela está com o mesmo tom de pele dos irmãos. E ela cresceu com o traço de desenvolvimento de comunicação atrasado. Oh my gosh. Será que ela vai ter um atraso na fala? Ai, gente. Deixa eu ver uma coisa dessas. Olha essa pintura facial. Meu senhor. Terminou o bolo, Cindy? Vamos colocar aqui para acrescentar as velas de aniversário. Só faltava ela acabar comendo um pedaço de bolo antes disso, né? Siri mandou um presente. Que bonitinho. Vamos colocar aqui. Como é que a grelhadeira veio parar no inventário? Eu nem sabia que isso aqui era um objeto de se colocar no inventário. Que coisa louca. Vou botar... Ela está limpando o chão. O bolo aqui. E vamos ver se a gente pode trazer, então, a Eva. Será que se arrastar para cá vai? Ah, não. A gente vai ter que comprar uma bancada só para isso? Tá, já sei. Vou usar a bancada do banheiro. Vamos ver se a gente consegue bugar o bagulho. Tá. Ok. Podemos. Ivy. Eu não lembro quem foi o primeiro a nascer, mas eu acho que foi a Ivy. Porque ela está aqui em primeiro lugar. Então, ela será a primeira a se tornar criança. Bora cantar parabéns? Parabéns para a Ivy. Nessa data querida. E o meu jogo bugou. Por favor, não desliga. Uhul! Muito like para a Ivy, galera. E aí? Como é que será que ela vai ficar? Ela tinha um temperamento fácil. Cresceu. Máquina de dança. Puxando aí, né? Os interesses da... Meia-irmã. Tia. Prima. Sei lá o quê. Então, vamos colocar aqui como prodígio artístico. Vai. Olha. Ela está com o cabelo da Andrômeda, gente. E vamos de novo aqui acrescentar velas de aniversário. Agora, ela pode criar o seu próprio disfarce. E a Andrômeda mandou o presente. E colocar aqui para trazer o Adam. Para fazer aniversário. Enquanto isso, a Babá Watanabe está aqui conversando com o Eden. Que parece ser tão mais tranquilo do que os irmãos. Né, gente? Fala sério. Vamos aproveitar, ô queridona. E colocar aqui para planejar novamente um evento social. Que está na hora de você conseguir o seu terceiro e último crush. Que vai dar errado na sua vida. Até você conseguir finalmente conhecer o seu The One. Então, agora que ela já é jovem e adulta. O leque, né? A variedade já é muito mais ampla de pessoas para virem aqui na nossa casa. Localizador do amor, bora lá. Buscador do amor, dona Cindy. Porque Eva já está comprometida. E eu só estou esperando essas crianças todas, né? Se tornarem crianças. Para a gente dar um jeito de Bart se casar com ela e levá-la daqui. E vai ser dessa vez aqui na nossa casa. Vamos então ficar esperando, né? O pessoal chegar enquanto a gente termina de comemorar o aniversário de Adam. Desculpa, não é nada pessoal. Eu não vou ficar festejando um Adam. O que vocês acham? Ai, foi mal, gente. Eu sou muito mal. Ele cresceu devorador de livros. Então, eu vou colocá-lo como jovem gênio. E ele ganhou, hein? Uma infância feliz. E muito por conta da crush, viu? Crash é vida, gente. Favorece muito no conhecimento das crianças. Ele puxou os cabelos de Eva. Vá, que legal. Então, agora que estão todos já envelhecidos, eu vou aproveitar para poder ir no cast e terminar de planejar o visual de estilo. Ai, Jesus. Tem gente chegando. Ai, Jesus. Luzo e a manchã. É sério? Mas eu não posso falar com ele. Ele também é um NPC especial. E agora, gente? Será que o pessoal não está podendo descer as escadas? Vamos ver aqui. Eu vou colocar para destrancar. Quem sabe eles venham até aqui embaixo. Porque eu não queria que eles invadissem a minha casa, meleca. Acho que não tem jeito. Vai todo mundo vir para cá, principalmente para comer o bolo. Eu tenho certeza. Ei, ei. Não é para falar com a Eva, não. Ela já é comprometida para falar comigo. Tá, eu vou fazer o seguinte. Vou esperar o pessoal chegar e vou rodar aquela avaliação de atratividade, sabe? Opa. Enquanto isso, bora partir para o cast. Aproveitem a tela de load. Deixem muito like nesse vídeo se vocês gostam de Not So Berry. São apaixonados por essa família que nem eu. Se inscrevam no canal e ativem o sininho. E assistam aos vídeos até o final. Não esqueçam de se inscreverem na newsletter. O link está aqui na descrição. É gratuito e assim vocês não perdem nenhuma novidade. Promoção, presente, o caramba 4. E se tornam aí patetas VIP. E tadã! Aqui estão os bebês criança. Vocês sabem que os trajes alienígenas eu nunca faço nada, né? Eu não perco tempo com isso. Mas no disfarce eu tento me aprimorar. E gente, ela, a Eden, ela cresceu com os cabelos de dread da mãe. Muito fofo. Que é meio que uma geração desde Siri, né? Então, esse daqui é o look casual. O look formal. O pijama. Traje de festa. Traje de banho. Traje de calor. E o traje de frio. Que geralmente é um dos meus favoritos. Já a Ivy, no traje alienígena, ela puxou as orelhas pontudas de ET e os cabelos cinzentos de Andrômeda. Mas no disfarce, acreditem, ela veio com este cabelo. Que não é, assim, um cabelo muito cacheado. É um cabelo ondulado. E um cabelo vermelho, gente. Que eu achei a coisa mais fofa. Esse daqui é o look casual. O formal. O look esportivo. Pijama. Traje de festa. Traje de banho. Traje de calor. E o traje de frio. É curioso, porque eu não sei a quem que ela puxou esse tom de pele. Vocês podem colocar aí as teorias de vocês. E eu achei muito fofo. Que diferente da Cindy. Toda a genética do disfarce é, literalmente, da Eva. A parte alienígena, vocês viram que o tom de pele é o mesmo que da Andrômeda, né? Achei super curioso. E aqui está o Adam. Que na versão alienígena tem os cabelos lisos. Eu achei isso bem curioso. E os cabelos ruivos, diferente da irmã. E já na versão, no caso do disfarce, ele veio com um cabelo muito, 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 muito afro. Que eu acabei alterando por um outro de dread também. E, gente, eu achei incrível esse cabelo degradê. Porque é uma coisa meio, assim, mint pepper, sabe? Pepper mint. Ai, eu achei que faz super ilusão aí a nossa família. E como ele veio devorador de livros e o jovem gênio. Ah, botei um moclinho, sabe? Eu sei que, assim, é um estereótipo. Mas é fofinho igual. É fofinho igual. Esse aqui é o look casual. O formal. O esportivo. Pijama. Traje de festa. Na beca. Fala sério. O traje de banho. O look de calor. E o look de frio. Acho que o de festa foi o que eu mais gostei. E como eu falei pra vocês, fiz algumas adaptações nas meninas também, né? No caso, assim, deixou de ser adolescente. Se tornou jovem adulta. Então, por exemplo, eu tirei os tic taczinhos do cabelo. Mudei aqui o penteado. Legal que a sobrancelha dela é a mesma que um dos bebês também. Aqui eu só troquei a blusa. Lembrando que nem tudo dá pra ter cinza por conta das limitações do jogo. Aqui no look formal eu coloquei este terninho bafônico que Rosana também usava, mas na versão vermelha. No look esportivo mantive o mesmo, só fiz um outro puxadinho de rabo de cavalo. O pijama também é o mesmo. No look de festa. Uau! Agora ela está muito mais poderosa e ousada. Aqui no traje de banho, olhem só que a gente consegue ver o quanto realmente ela é magra e musculosa pelo tanto de exercício que ela faz. Mas fazer o quê? O look de calor, que eu achei bem fofo. E o look de frio, que eu mudei aqui a blusinha e a calça. E no caso da Eva, gente, eu pensei no seguinte. Eu pensei em dar um refresh no cabelo dela. Quem usa dread ou tranças sabe que não dá pra todos sempre fazer isso com o cabelo. O cabelo precisa uma hora ser solto e respirar. E foi o que eu fiz com ela, só pra tipo dar um ar diferente, entendeu? E ficou assim, ficou muito, muito, muito bonito e super, super, super cacheado. Também mudei a roupa do look casual. Mudei a roupa do look formal, deixei ela impactante. O look atlético é o mesmo. O pijama também. O traje de festa já é mais adulto. Afinal, mãe de três. Fala sério. Traje de banho é o mesmo. O look de calor também alterei. E o de frio também. Quero que vocês me digam o que vocês acharam dessas mudanças todas. Deixem uma nota de 1 a 10 nos comentários. E voltem pro vídeo de amanhã pra descobrirem com quem Cindy vai ficar. E qual será o futuro de Eva, Bart e dos bebês. Se gostaram do vídeo de hoje, deixem um emoji secreto de bolo de aniversário. Não esqueçam do like e de se inscreverem no canal. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like favorito sempre. E tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal. Uau. 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 Legenda por Sônia Ruberti